Música Programa Cavalos com Valéria Macial Novo episódio do programa Cavalos chegando e a gente está cheio de conteúdos legais Vamos pegar a estrada e visitar um dos grandes celeiros do agro no país Os 50 anos da chalé agropecuária A estratégia foi vamos comprar um pouco de genética de cada um desses famosos Um chá de fraldas diferente para revelar o sexo do bebê De quebra a gente mostra esse terceiro momento de Vanessa com o hospedeiro Tupambaé A intenção dela é montar, será que vai conseguir? A maioria dos potros não pulam, mas tem algum que pula, sente a cincha, pula O programa está começando, nem pensa em sair daí Música O cavalo e cachorro são parceiros inseparáveis do homem campeiro Não importa a distância ou serviço, são incansáveis E para esses amigos a Supra buscou o que há de melhor A Bravo é um produto premium especial Alimento completo para cães de todas as idades Bravo, nutrindo amizades Música E é nesse cenário, né gente, de muita produção Com oliveiras, parreiras, gaduangos e cavalo crioulo Que a gente começa a nossa gravação Comemorando os 50 anos da chalé agropecuária Vamos lá? Música São 50 anos desde esse começo, 73 E fazendo de tudo o que deu para fazer Sem medo de errar Café, cana, gado, confinamento, vinho e azeitona E as coisas foram andando, floresta, tudo que tinha novidade Aquela coisa que a gente estava vendo que ia ser coisa do futuro Esse espírito da gente foi empurrando e tal A manada de crioulos da chalé agropecuária surgiu há 20 anos Pela necessidade do manejo com o gado Referência na criação de angus Era preciso encontrar cavalos à altura O que vemos aqui são muito mais que animais de serviço Noite linda da chalé integra o grupo de mães da cabanha É filha de casmurro calabaça Ou seja, neta de Piraí 1569 do Brasão A potranca ao pé, considerada a melhor da geração É fruto do cruzamento com o freio de prata Penharol da Boa Vista Luiz Eduardo Batalha, empresário de sucesso Trouxe para a criação o mesmo rigor dos negócios Buscou o que tinha de melhor A estratégia foi Vamos comprar um pouco de genética de cada um desses famosos Vamos pegar do Mogra, vamos pegar do Betê, vamos pegar do Pons E fomos pegando todas essas genéticas e trazendo para cá As atividades que eram espalhadas em vários cantos do Brasil Hoje se concentram no sul Mais precisamente no município de Pinheiro Machado Estou vindo de Malicuia aqui para o Rio Grande com a minha mulher e com as minhas filhas Que também são muito envolvidas, que adoram esse meio Então eu sempre trabalhei com isso e agora a ideia é focar aqui no Rio Grande do Sul Os 50 anos do agro na chalé se confundem com a própria história de Felipe Primogênito do criador Desde menino eu sempre acompanhei meu pai Ele que começou essa história do agronegócio Ele é de Santos A gente era criador de Mangá Larga Então a minha vida foi em função do cavalo De exposições, de enduros E do que a gente fazia com a nossa raça Felipe é médico veterinário E está à frente de tudo o que se refere ao agro Acompanhou a gente em todos os momentos Da gente, fazendas grandes de gado lá em cima A gente teve confinamento em Minas Na nossa criação de cavalo Mangá Larga Em Botucatu, no interior de São Paulo Toda a família trabalha junto com o pai Em todas as atividades atuais e do passado e do futuro, se Deus quiser Se eu não tivesse a mulher que eu tenho, os filhos que eu tenho Não teria conseguido sem falsa modéstia, nada Não teria conseguido, porque você precisa do companheirismo Da presença física, as noras Aí vieram três noras espetaculares Aí vem seis netos que já estão no negócio O cavalo é a vida dos meninos Eles adoram, todos A Maria Luísa é a minha filha mais velha E a Maria Eduarda Elas são ainda muito pequenininhas Mas desde pequenas elas estão perto dos animais Elas têm uma afinidade muito grande, gostam muito A convite de Felipe, conheço de perto a manada Muitas das éguas que vemos aqui Vão ser vendidas no leilão comemorativo aos 50 anos da chalé As mimosas da gente estão indo embora E vem agora as novas mimosas Nós vamos agora fazer uma tropa nova Labarida e mala de garupa da chalé são filhas de uma das principais mães da cabanha E risia Lamedeja da carapuça, hoje prenha do freio de prata Penharol da Boa Vista A mãe vai embora e as filhas ficam Lembram da noite linda da chalé que mostramos há pouco? Ela é reserva da cabanha Mas a mãe dela também vai à venda Chas que banda combina os sangues de Ruego do Infinito, bocal de bronze, finalista do freio de ouro Com chas que espora de prata Em frente ao galpão conhecemos o Dalisca, domada, com muito potencial para as provas funcionais É quincha do barulho com o futuro da Mataraz É uma égua que eu dou 100% de garantia nela Seu Mário domou o Dalisca e boa parte dos animais da cabanha Todos eles são domados direto no serviço na lida com o gado Domador há 30 anos aprendeu o ofício com o pai Sabe da responsabilidade de fazer a base de um cavalo A doma é uma coisa que é para toda a vida do cavalo E se não tiver cavalos bons, mansos e bem domados Não tem como tocar uma fazenda Quilida Chalé é uma das mimosas do domador Uma filha de Nerudo da Matarazzo com firmeza 18-22 Lá atrás foi ele quem sugeriu que ela representasse a cabanha nas pistas de incentivo Deu certo que a gente saiu E as duas vezes que ela saiu, as duas vezes ela ganhou A égua recém domada segue sendo trabalhada Amadurecer de freio é uma forma eficiente de ter um animal de confiança Tem cavalos que tem um temperamento bom, é mais fácil Mas no mínimo é um ano de trabalho Qualquer um pode montar porque o cavalo está muito certinho Quando a boca está certa, está tudo em ordem Tem uma índole boa, é certeza de sucesso A convicção do empresário trouxe para o leilão de 50 anos da Chalé Uma oferta com mais de 50% dos animais domados Pedro do escritório de remates veio conferir de perto o que a Chalé preparou Hoje nós estamos trabalhando assim com um nicho muito legal Que é o usuário, é o profissional liberal, que é o médico, o advogado E essas pessoas estão procurando esse tipo de produto que nós estamos vendendo aqui O doutor Batalha botou à disposição dos amigos É uma genética muito boa, os cavalos são muito bons de doma São mansos e muito fáceis de doma Prontos para o trabalho, prontos para o passeio, criança monta Na oferta não só animais domados, como também com grande potencial para provas funcionais Que tem morfologia e tem função e boa doma para isso Mais informações sobre o leilão da Chalé vocês encontram com o Pedro Mancha Transmissão pelo Youtube do programa Cavalos Transmissão CIDADE NO BRASIL Vamos combinar que não é todo dia que a gente comemora 50 anos, né? Por isso, além do leilão, vem mais coisa boa por aí. A gente vai lançar um azeite específico para o momento. Já vai ser um azeite. Gold, chamado Gold. Vai ser um azeite muito especial. Por isso, ele tem que ser só quando tiver uma safra maravilhosa que ele vai saindo. Então, vai ser quase uma peça de coleção. Todo mundo vai querer ter. Eu mostrei para alguns amigos os primeiros rascunhos nas garrafas, tudo especial e tal. E o pessoal, eu quero para ter na minha adega. Ele nem fala que quer tomar. Ele quer ter na adega para ficar lembrando essa comemoração nossa, né? E a energia de Luiz Eduardo Batalha é contagiante. Com uma trajetória de 50 anos, ele nem pensa em pisar no freio. Nós estamos com um outro projeto grande de energia renovável e estamos sem parar. Eu não lembro que eu tenho 77 anos. Ele é um empreendedor, ele é um visionário, é um cara que está sempre à frente do tempo. Todos que gostam de cavalo como eu vão entender a minha vontade de dirigir uma Rampage. Um motor de 272 cavalos que fazem dela a picape mais potente do país. Bora, gente. Vamos botar essa cavalhada para correr. Rã é no grupo Nissan Gala. O treinador Ronaldo Locatelli e a esposa Cissa estão ansiosos para saber se espera um menino ou menina. Nesse chá revelação, nada tradicional, quem desvende o mistério é a mula tieta. O top azul denuncia. Júlia, vem aí um gauchinho. A emoção toma conta do casal. Agora é só esperar a chegada do Joaquim. A cavalo e acompanhada do pai, Júlia chega na cerimônia de casamento. Alain também vem montado. Os noivos de Campos Novos Santa Catarina são laçadores e escolheram o CTG Velispora para comemorar a união. Alícia e Paloma Pepe Play mandam ver na prova de tambor. A menina de apenas 4 anos pisa fundo no acelerador. Nesse vídeo gravado em Ariquemes, Rondônia, ela se emociona ao marcar pela primeira vez 18 segundos. A égua quarto de milha é a paixão de Alícia, que fez questão de entrar com ela na festa de 5 aninhos. As duas capricharam no visual. Oferecimento Estância Quaraci, excelência na criação e nas pistas Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. E Supra, mais do que produtos, resultados. Estância Vendramim, criação, seleção, com foco na competição. Palmeira, Paraná. Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio de Iniciação de Doma na Cabanha Tupambaé. O pai sempre, quando a gente entrava na mangueira ali para ajudar ele, agora as crianças, os netos já falam a frase dele. Que não pode levantar poeira. E ele fala isso por quê? Quanto mais calmo trabalhar, mais rápido tu consegue o objetivo, né? Então, ele sempre dizia, devagar para andar ligeiro. Chega com calma, o cavalo entende o que tu quer. Ele fala, observa, está ali a mangueira, ele entendeu, ele vai. Não precisa ter polvadeira. Do potro que entrou na mangueira uma hora, muitos progressos tivemos. O hospedeiro Tupambaé aceitou a aproximação da domadora. O bussal e o trabalho de dessensibilização com as mãos. Como o potrinho está respondendo positivamente, Vanessa continua avançando. Se ele não permitir, se eu sentir que ele não está bem, ele não vai ser montado. Como assim? Será que ela está mesmo pensando em montar? Tem muita coragem, né? Mas só não cai que não monta. Cair eu não tenho problema. Tipo aqui, o que eu estou fazendo? Estou dessensibilizando o lombo dele. Já vi que ele tem coceguinha. Aí o que acontece? Eu já dou uma facilitadinha aqui. Já colo ele aqui na garupa dele. Ó. Fez o que tinha que fazer, tiro a pressão. Eu nunca vi ela forcejar em momento algum. Tu viu que ela não tracionou nunca o cabresto? O cabresto? Tipo aqui, o que acontece? Nele, em todo. Só que eles me facilitam a minha vida. Porque ele é menor. Ele é baixinho. Um cavalo grande, pá, eu faço todo o processo. Só que é maior, né? Tipo até para mim chegar, ó. Tipo abraçar um cavalo alto. É mais difícil. Então eu prefiro fazer essa etapa neles. Esse trabalho facilita quem for domar ele depois. Porque já vem moldadinho. Olha ali, ó. As passadas de mão. O que a gente vê, né? O que a gente percebe? Que ela tem muita segurança no que ela faz. Porque são anos e anos, né? Fazendo esse tipo de trabalho. Música Tipo o que eu estou fazendo aqui, ó. Estou mostrando para ele qual vai ser o próximo passo. Que em casa, como eu falei, não ia ser hoje. Tudo é por partezinha. O que vai acontecer? Todos já imaginam o que é esse aviso, né? Observem que nesse momento, Vanessa usa o próprio corpo para dessensibilizar o potrinho na região da virilha. Agora, depois de ter dado todos esses avisos para ele, vamos dessensibilizar com uma corda, que seria tipo um futuro. Ó, lembrem que ele não deixava chegar do lado, né? E aquela mexida que ela deu ali com a corda, já é um pré, antes de pensar em montar, mas já está fazendo o exercício do cavalo conviver com aquela corda rodando em torno dele, né? Então já é um pré laço. Tudo que eu estou fazendo aqui, gente, eu testo em casa. Porque eu finalizo meus cavalos lá. Eu domo. Então, o que eu estou fazendo eu comprovo em pista depois. Já tirei uns quantos cursos. A gente já vem sempre procurando a melhorar, né? E eu aqui também tenho professor em casa também, como você disse, que é o Tunico. Como nós sabemos também, né? Que me ajuda um monte. Que eu pergunto muitas coisas para ele. Saí no campo, caiu uma corda. Caiu uma corda, se ele não está desensibilizado, morre disparando sem um potro. Então aqui ele já está vendo tudo. Está se familiarizando com as coisas que poderão vir a acontecer. Tipo o quê? Eu já peguei a mão dele ali. Mas eu vou, ó. Ferrajamento, casqueamento. Tudo com essa cordinha mágica. Como eu falei, ela é a extensão da minha mão. Aí vou até que ele se posicione. Dou uma arriscada, soltei a cabeça dele. E à medida que ele vai me dando condições, eu vou facilitando. Arriscando, levando coisa. Arriscando, levando chute. Aí o que acontece? Eu vou puxar. Ó. Vou de novo. Não solto, solto. Vou de novo. Que insistente sou eu, né? Vou de novo. Vou de novo. Deu. A Vanessa, ela acaba sendo uma inspiração, né? Para todas aquelas mulheres que têm a vontade de domar, de ter essa conexão, essa aproximação com o cavalo. E ficam receosas por achar que não têm capacidade ou nunca terão a chance de tentar. Ela está aí para mostrar que é possível e que vale a pena tentar. O mesmo trabalho feito de um lado é feito do outro. Levanta a mão. Tudo ok. Vou de novo. E aí tu vai acontecendo que, tipo, o animal vai gravando, sabe? Com certeza. Já vem... Por isso que tudo que a gente começa num cavalo na primeira vez, aquilo ali já fica registrado nele. Ó, vamos de novo. Vamos na pata. Ó. Não deu um cois e solto. Vou de novo. Solto. Vou de novo. Ó. Pateou, não solto. Solto. Aí eu brinco com eles, ó. Não deu um cois e solto. Ah, se assustou. Vou me colar nele. Tu observas ali que é uma coisa harmônica, tranquila. Não tem trauma. Quer um cavalo funcional, quer um cavalo habilidoso, vibra com um movimento ágil, rápido ali na mangueira, mas ao mesmo tempo quer esse cavalo pra gente, perto da gente. Então quer ter essa conexão, né? Cada vez mais. Agora o próximo passo é um ferrão, assim. Aí o que que acontece, ó? Tipo assim, ó. Em casa, sempre eu deixo, ó. Claro que em casa, todos os dias eu faço um pouquinho. E olha só, como ele é um pontro extremamente ativo. Essa corda aqui, Guris, que é a corda mágica, eu vou simular uma cincha. Tipo, ó. Tudo que vai acontecer futuramente. Largo uma corda. E eu não tô nem aí pra ele, entende? Se ele tá gostando ou não tá. Vou fazendo, vou trabalhando. Quando ele não me oferecer resistência, eu pego a corda. O que que acontece agora? Como eu usei já as mãos, já fiz toda uma dessensibilização, ó. Eu gosto de passar uma cordinha, porque alguém vai passar alguma cordinha. Então, ó, o potro já vai sem... Ó, parou. Eu solto. E aqui eu dou uma brincada. Dou uma juntadinha nas patas. Dou uma provocadinha. Ó. Não quis dar coisa. Solto. Só isso. Trabalhou de levantar as quatro patas, passou uma ronda no traseiro do cavalo, porque numa lida qualquer com um laço, ou qualquer coisa que pegue, não ter aquela surpresa, até pra corcoviar. Agora, lembrem da virilha, né? Que a minha mão foi lá. Vamos. Mostrar pra ele. Que a corda é a minha mão e a corda vai lá também. Onde foi a mão. Ó. Parou. Tira a pressão. Se a gente fizesse isso 15 minutos por dia, sete dias, tu tem um animal extremamente manso. Ó. Não fez nada. Eu solto. Agora, o que que eu vou... O que que eu vou fazer? A simulação da cincha. A maioria dos potros não pulam. Mas tem algum que pula. Sente a cincha, pula. O que que eu faço? Eu ato um nozinho aqui. Caminho ele, puxo. Como isso aqui eu já mostrei pra ele com a minha mão, tudo, os toques, tudo, ó. Pra ele não é mais novidade, ó. Tanto é que ele tá vindo, ó. Aí, garotão. Aí, faça um carinho, deixa descansar. Já me demonstrou que não faz nada com a corda. Pode fazer com o xergão e com a cincha. Mas nós vamos lá. O que que acontece agora? Primeiro passo, ó. Eu tenho que mostrar pra ele que esse bicho que tá aqui vai pra lá. O que que eu faço? Mostro esse bicho. Esse bicho tem cheiro de cavalo. Mostro de novo. Tiro. Mostro de novo. E agora esse bicho, devagarinho. Vai fazer uma massagem. Quem não gosta de massagem? Ó. E vai ficar no lobo dele. Ele tá preocupado pra lá. Ele não tá preocupado comigo. E aí, faço do mesmo lado. O que eu fiz desse lado, faço do outro. Lado pro outro. É importante isso aí, porque tu tem que lidar dos dois lados. E eu aperto o cavalo pros dois lados. Porque até os arregos ficam bem parelhos no longo do cavalo. Porque aí tu chega do outro lado. Não é só porque antigamente, tem certos pescoitos e ensina o cavalo só de um lado, né? Só dá uma olhada assim, porque tá tudo parelho, tudo bem. Mas aperta a cincha só de um lado. E hoje eu aperto os dois lados. Exatamente o que eu tô fazendo aqui, eu faço em casa. Não tem nada de novidade, nada. Só ir lá em casa e ver que é exatamente a mesma coisa. Agora a cincha, a mesma coisa. Apresento pra ele, que esse bicho aqui vai ir pra cima. Ó, lembrem da corda? Todo aquele processo da corda? Tem uma lógica. Como a gente tem que se cuidar, essa cincha que tá aqui, eu vou fazer ela balançar, ó. Pra mim não me abaixar muito. Porque eu tenho que me adaptar a ele, não a ele a mim. Eu sei que ele é ligeiro. Trabalhar com potro é um perigo, né? A gente nunca sabe, um susto, um movimento. E não é que seja por mal, não é que ele seja agressivo. Mas até por uma questão de fuga, né? Só que é um bicho que pesa muito e a pessoa pode acabar se machucando. Foi bom tu ressaltar isso, porque é uma das coisas, assim, ó. Que a gente tem que ter muito cuidado. Principalmente com a corda. Principalmente quando tu vai fazer a parte de sensibilização. É, tu tem que ter bastante conhecimento e um certo tipo de agilidade. Tipo, tudo que a gente vai fazer com o cavalo, Tem que fazer de a pouco. Tipo, uma progressão. Mostrar, repetir, mostrar, repetir. Pra tu ter um bom desenvolvimento lá na frente. Tipo aqui, ó. O que eu fiz? Como a gente tava fazendo simulando a corda, Só encostei, vou fazer ele movimentar. Vamos ver como ele vai se comportar. Ó. O que que acontece? Muito bem, garoto. Ó, tranquilizou. Vamos ajustar um pouquinho mais. Ah, mas tá floxo assim. Tá floxo. Vamos ajustar um pouquinho mais. Tudo de a pouco. No caso, pessoal, que ele pule, Eu puxo ele pra perto de mim. Tipo, ele saiu pulando, eu puxo ele pra perto. Até que ele vai ficar sem... Ó. Ele tá só querendo ficar... Voou um pouquinho mais. Deixar umas cordinhas meio no chão. Vamos facilitar um pouquinho. Tipo, em casa eu tenho um redondel, Eu já coloco ele a trabalhar. Mas como ele tá nessa idade, Eu nem trabalho ele na volta muito. Se é um cavalo que já vem pra doma, Eu faço esse mesmo trabalho. E aí eu trabalho no redondel. Já faço tudo ali. Já ensilho. Já faço todo o processo. Só que como é uma iniciação, Só que ele é um potrinho, Até por as questões de ligamento, tendões, A gente não faz trabalhar muito na volta. Olhem só como ele começou. E como ele tá. Tá com o pescocinho nivelado, Tranquilinho. Foi mudando as expressões, Cada vez, cada movimento ali. A gente nunca pode descuidar. Como eu falei, eu tenho que me adaptar a ele. Como ele tem os movimentos muito rápidos, Eu não posso nunca tirar a mão daqui. Posso fazer todo o trabalho, Com todo o cuidado, Mas a minha mão tem que tá aqui, Porque ele é muito ligeiro. Essa linhagem é muito habilidosa. Próximo passo, Vai ser ele que vai dizer pra gente, Se vai dar pra montar, Se não vai dar, Agora eu vou tirar o meu chapéu, De aba larga, E vou fazer uma pré-intento. Depois eu vou pedir pra minha amiga Márcia, Ajudanta, Que a minha vida estará nas mãos dela. Tipo, o que eu faço aqui? Eu tenho que simular, Fazer uma progressão do que vai acontecer. Tipo, como eu vou saltar? Ele tá bem atento a tudo, Ele tá super esperto. Eu vou, Pra mim saltar da barriga, Eu preciso pular. Então, vou fazer uma progressão. Depois de certificar-se que o hospedeiro tá pronto, A domadora se prepara pra montar. Mas isso você vê no episódio completo, Que tá no YouTube do programa Cavalos. Lembrando que os três episódios da Vanessa Domando na Cabanha Tupambaé, Estão aqui no canal. E eu quero saber, Qual deles tu mais gostou? Comenta aqui. O programa de hoje vai ficando por aqui, Espero que vocês tenham gostado, Quero saber qual o vídeo que tu mais curtiu, Comenta, E aproveita pra se inscrever no canal. Até o nosso próximo encontro. Oferecimento Cabanha La Pacífica. No campo e na pista, A busca pelo cavalo completo. Quarenta anos de seleção, Feita com o pé no estribo. Paissandu, Uruguai. Cabanha Calabaça. Há oito gerações selecionando bons cavalos. Aceguá, Rio Grande do Sul. E Supra. Mais do que produtos, resultados. Aceguá, Rio Grande do Sul. Aceguá, Rio Grande do Sul. Aceguá, Rio Grande do Sul. Aceguá, Rio Grande do Sul.